Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter um produto pra tudo. Então eu vou utilizar um produto pra todas as etapas do... Lembrando que eu vou usar esse produto pra todos os processos, mas eu posso aí dar uma potencializada nele se eu quiser. Na máscara de tratamento eu vou usar realmente apenas ele, mas na finalização eu vou aí usar um gel ou uma gelatina junto com ele, mas depois no final eu vou explicar pra vocês o porquê que eu vou fazer isso. Eu acho legal esse tipo de vídeo, porque aí a gente consegue mostrar que um produto, se você compra dois produtos nessa mesma pegada de multifuncionais, você consegue sim aí ter um cabelo bonito, bem cuidado, bem tratado, com a finalização, com cuidado aí de máscara, de tratamento bacana, gastando muito pouco. Mas agora vamos lá testar aí esse produtinho pra todas as etapas, e eu trouxe a escala aí de babosa. Hoje, gente, é o dia da minha folga, tá? Então é o dia que eu cuido das coisas daqui de casa, é o dia que eu realmente preciso de maior praticidade, porque além de cuidar das coisas eu também preciso descansar. Então eu vou lavar meu cabelo, faço sempre um pré-pull, então eu vou usar esse produto pra ir fazer um pré-pull. Depois do pré-pull, eu vou lavar o cabelo com um shampoo, fazer a máscara e usar um condicionador. Eu vou usar esse produto como máscara, tá? E vou usar um outro condicionador, e logo depois eu venho aí com ele pra finalização. Bora lá! Então, gente, agora eu vou lavar aqui meu cabelo, tá? Eu coloquei a câmera aqui fora, espero que o áudio esteja bom. E eu vou tratar meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês durante a lavagem quais os produtos que eu vou usar. Mas, como eu disse pra vocês, eu vou usar aí a máscara como pré-pull. Então a primeira coisa que eu faço é molhar meu cabelo, e aí passar a máscara e vir desembarassando o meu cabelo. Então, pessoal, deixei aí a máscara agindo no meu cabelo por volta de uns 30 minutos, tá? Foi uma coisa bem rapidinha mesmo, só pra deixar a máscara agindo. Vocês viram aí no vídeo que eu retirei o produto do meu cabelo. E agora eu vou fazer a finalização. Vou mostrar pra vocês o resultado da máscara. Tá? Meu cabelo já tá um pouquinho seco que eu deixei aí na toalha. Tá bom? Ó, o cabelo tá... Eu senti que o cabelo ficou bem macio. Eu gosto desse creme aqui de Barbosa da Scala. Eu já testei ele outras vezes, e eu acho ele um resultado bem legal, bem bacana mesmo. Ele dá uma salada bem legal no meu cabelo, dá uma hidratada muito boa. Agora, a gente vai fazer a finalização. Eu vou usar aí o creme de Barbosa, né? Com essa gelatina aqui, ó, da Soul Power. Que aqui tem até o preço, eu paguei 20 reais nessa gelatina. Por que que eu vou usar ela com creme? Como eu disse pra vocês no início, que eu ia explicar agora. O creme eu acho ele fino, então ele não me dá um day after tão legal. Apesar do meu cabelo ficar bonito, ficar macio com o produto, eu acho que ele deixa o meu cabelo com mais volume. Então ele não dá uma estrutura tão bacana no meu cabelo. Então eu sempre gosto de misturar ele com um gel ou uma gelatina. E como eu tô usando essa aqui no momento, eu vou utilizar os dois juntos. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meus amores, esse aqui é o resultado depois de fazer aí um tratamento com apenas um produto. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse estilo de vídeo. Se você gostou desse estilo de vídeo, não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário e também deixar aqui pra mim o seu gostei, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e também não deixe aí de ativar o sininho pra assim você receber todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Um super beijo, até a próxima, tchau!